Relógio Smart Vax T80 Looca Blue Toyota Pressão Arterial Frequência Cardíaca Oxigênio no Sangue IP67-2022 O APK do T80 é o AP Sports. Ele porta as informações do usuário para o Strava, não conecta nativamente somente pelo Strava. Primeiramente baixe o APK AP Sports. Depois sincronizar por Blue Toyota normalmente o relógio com o celular. Em seguida você vai na opção de sincronizar com o Strava. Ele vai portar suas informações de quilômetros calorias e tudo mais pro Strava muito top. Principais funções. Monitoramento da pressão arterial, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento de oxigênio no sangue, lembrete sedentário, lembrete de informações sobre previsão do tempo, monitoramento do sono, lembrete de alarme, vários modos de esportes, gire o pulso para iluminar a tela, fotografia remota, configurações de formato de hora, pressione e segure para rejeitar a chamada, chamada recebida, seleção de interface de relógio controle de música. Possuindo bateria recarregável, em torno de 3 horas seu relógio inteligente T80 já estará pronto para trabalhar por até 7 dias. Durabilidade. Contendo um display à prova d'água e resistente à poeira em uma tela de 1,3, todos os dados podem ser apresentados em uma grande variedade de cores em tempo real. Para o seu dia a dia, música, cronômetro, informações meteorológicas, definição de brilho, rejeição de chamadas, notificação de chamadas, notificação de mensagens e outras funções que, serão muito úteis e trarão muito mais conforto para seu dia a dia. Vida útil da bateria com longa duração e carregamento rápido, para quem pratica esportes e exercícios, medição da frequência cardíaca, medição da pressão arterial, medição do oxigênio no sangue, vários modos de exercício e monitorização do sono. Monitorização de calorias e registro de quilometragem e passo são só algumas das várias funções que esse smartwatch tem que podem te auxiliar em suas práticas esportivas. Com tanta tecnologia e sem perder sua sofisticação conta um design exclusivo com pulseira de aço para momentos mais sociais e uma pulseira de silicone para as atividades esportivas. Especificação do item, circunferência de pulso máxima aplicável, 22 centímetros barra 8,66 e circunferência de punho mínima aplicável, 14 centímetros barra 5 e 51 polegada. Sensor, sensor de frequência cardíaca com 3 eixos, luz verde versão Blue 8 Hot, Blay 4,0, a prova d'água, IP67 material da pulseira. Aço e silicone sistema de suporte, para iOS 8,0, barra Android 4,4 ou superior ROM, 512 MB capacidade da bateria, 120 mais GPS, sim discagem múltipla, não mecanismo, não cartão sim disponível, não grau impermeável, vida impermeável material da caixa, fibra de carbono formato da tela, quadrado bateria destacável. Não banda destacável, não banda destacável. Não tipo, pulseira inteligente, rastreador de atividades esportivas, Sport Smart Vapche Clusos no pacote, Smart Vapche T80, pulseira de silicone, pulseira de aço manual de instruções, cabo de carregamento. Aproveite logo a promoção enquanto durarem os estoques. Este produto está disponível pelo site Top New Utilidades ou pela Top New Utilidades WR Amazon do Brasil, confira aqui no link da descrição desse vídeo.